Lucro do Tesouro Direto, o guinho, já ultrapassa 20% em apenas 3 meses. É isso mesmo, em 91 dias de investimento no Tesouro Direto, a rentabilidade ultrapassa 20%. Mas a pergunta que eu acredito que você está fazendo é a seguinte, Prof, e aí, é hora de vender, não vender, aguardar mais um pouco, comprar mais tesouro? Nesta aula, eu vou analisar o extrato analítico do Tesouro Direto. Eu vou trazer para você os dados que eu utilizo para fazer a minha análise de venda ou não e ainda vou trazer um gráfico de comparação do preço versus a taxa do Tesouro IPCA mais 2045 para você entender como fazer a análise do seu título, ok? Então, pega aí papel e caneta, não é isso, Guinho? Que está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, o que tem que fazer, Guinho? Se inscreva no canal, ative as notificações. É, essa imitação ficou boa, hein? Se inscreva no canal, ative as notificações, porque dessa maneira eu publico um vídeo aqui, eu e o Guinho e o YouTube te avisa aí. Tesouro IPCA mais 2045. A cada dia que passa, esse título vem trazendo mais lucro. Então, começou lá com 12, 15, 16, 17 e agora já está aqui em 20%. Eu não sei como está aí na sua plataforma do Tesouro Direto, como que está a rentabilidade desse título. Depois você comenta aqui abaixo para mim, para que eu possa também te ajudar e ver como que está o seu lucro no Tesouro Direto. Está aí 18%, 20%, 10%, está com mais, com menos, tá? Me conta aí para a gente poder analisar junto, combinado? Nesta aula, o que eu vou fazer com você? Eu vou pegar o extrato analítico do Tesouro Direto. Esse extrato está dentro da plataforma oficial do Tesouro Direto. Depois de você colocar lá o seu login e senha, você vai entrar, escolher o título que você quer analisar. Logo acima vai ter lá um botão para exportar. Você exporta, vai abrir em Excel e eu estou com este Excel aberto aqui para você. Então, vamos lá. Acompanhe comigo na tela. Então, aqui nós estamos vendo um extrato analítico do Tesouro IPCA mais 2045. E o mais interessante, deixa eu colocar um zoom aqui nele para a gente analisar com tranquilidade, tá? O mais interessante é entender como funciona o Tesouro Direto, por quê? Esta rentabilidade, esse ciclo, ele volta a se repetir no futuro. Isso já aconteceu no passado, várias vezes, há mais de 10 anos, ensinando os meus alunos a investir no Tesouro Direto. E agora, talvez, seja o momento em que você está lucrando, está rindo à toa, assim como os nossos milhares de alunos que já estão fazendo esta marcação ao mercado desde o dia que eu falei para eles. Olha, chegamos no ponto máximo. Inclusive, teve alunos que pegou aqui essa taxa em 6,59. Superou o prof. Ainda pegou ali uma taxazinha um pouco melhor, porque essa taxa muda até três vezes ao longo do dia. Acredito que você saiba disso, legal? Observe que este título, que foi comprado no dia 3 do 3 de 2023, numa taxa de marcação, uma rentabilidade contratada de 6,58, está trazendo, neste momento, uma rentabilidade acumulada de 20,59%. Calma, esta não é a rentabilidade que vai cair no seu bolso. Cuidado para você não errar estas contas. Nem muito menos esta aqui, a rentabilidade anualizada. Essa rentabilidade anualizada, o Tesouro Direto faz uma projeção como se fosse estes 20,59 por um ano, daria aí na casa de 98,21 na projeção do Tesouro Direto, com o IPCA, relatório e focos. Mais ou menos podemos dizer que isso aqui é uma mentirinha. Então, não olhe para esta rentabilidade anualizada. Então, olhe apenas para a rentabilidade acumulada a princípio, mas vamos ter que calcular a rentabilidade líquida, como eu ensinei no vídeo anterior, no vídeo que eu liberei aqui para você, recentemente aqui no canal, acho que foi no dia de ontem, não sei que dia que você está assistindo, um vídeo anterior a esse, você vai lá e vai entender como calcular a rentabilidade do Tesouro. O que é interessante analisar é o seguinte, em 91 dias, esse título paga 20,59 de rentabilidade acumulada. Em 126 dias, esse outro título que foi comprado em uma outra data, 20,57. Em 173 dias, 20 e 27. Em 328 dias, 19 e 25. Pró, mas por que tem esta mudança? Porque o tempo importa. Quanto mais tempo passar da data de compra, a marcação ao mercado, ela vai diminuindo. Ou podemos pensar também que quanto mais esse título se aproxima da data de vencimento, menos marcação ao mercado esse título tem. Mas estamos falando de um título que vai vencer no ano de 2045, legal? Então tem muito tempo para acontecer as mudanças. Esse título tem aqui o valor líquido. Lá no final, na tabelinha que você vai pegar, olha, tem lá o valor líquido. Este valor é o que se você solicitasse um resgate, você receberia naquele dia que você baixou aquela planilha. Então observe aqui que um título que foi comprado em 900, uma unidade, 989,45, hoje poderia ser vendido, resgatado por 1.146. Mas será quanto que rende esse título? Quanto que ele rendeu líquido? É a conta que eu fiz no outro vídeo, que aqui eu vou fazer de uma maneira direta para você. E a pergunta que eu tenho certeza que você está fazendo, eu fiz ela aqui na planilha de baixo, é a seguinte, né? Prof, e aí, você vai vender ou não? Então vamos lá, eu vou te mostrar o que eu faço, tá? Você que é aluno do Clube do Tesouro, tá? Na próxima terça, tá? Um dia depois que eu estiver publicando esse vídeo, tem a nossa mentoria. Essa mentoria exclusiva para os alunos do Clube do Tesouro. Os alunos do Aprenda Tesouro Direto, tá? Tem lá todo o conteúdo, mas não tem essa mentoria ao vivo. Então você pode fazer um upgrade. Se você quiser, é só conversar com a nossa equipe aqui no WhatsApp, vou pedir para o Voz do Bolso deixar aqui o link, é só você entrar em contato e solicitar o seu upgrade para participar dessas mentorias ao vivo e em grupo comigo, legal? Então todas essas análises são feitas dentro da mentoria. Hoje eu estou entregando uma análise gratuitamente aqui para você, combinado? Então observe o seguinte, taxa de compra. Então esse título teve uma taxa de compra de IPCA mais 6,58. Até o momento de hoje, a rentabilidade acumulada foi de 20,59, essa bruta. Tá bom, gente? Não descontou ainda as tais do Imposto de Renda e B3, tá? O tempo de aplicação, como você viu até este momento, foi de 91 dias. Curtíssimo. Tá muito curto, um curto prazo. É isso que é a alavancagem de marcação ao mercado no Tesouro Direto, quando você realmente entende o que você está fazendo, porque você sabe o momento certo de entrar, legal? Calculando a rentabilidade líquida, como eu te ensinei no vídeo anterior, 15,9% em três meses, tá? O que dá aí quase 5% de rentabilidade em juros compostos por mês. Olha que massa, tá? Quanto tempo você gastaria para ter esta rentabilidade de 15, quase praticamente 16% em 90 dias no investimento que você tem aí hoje, tá? Então por isso que eu sempre digo, é importante ter as estratégias do Tesouro Direto, porque senão você vai perder a oportunidade, você vai perder dinheiro na sua vida, tá? Eu trouxe aqui alguns dados da nossa planilha Janela do Tesouro, tá? O ponto mínimo desse título, tá? Desde o seu início foi de 3,19. O que significa isso, prof? É a menor taxa que esse título atingiu até então. Por que isso é importante? Porque quanto menor a taxa, quanto maior for a queda, caindo para um valor menor, aumenta-se o seu lucro. Já, já eu vou mostrar aqui para você o cenário que eu sempre traço aqui para verificar quando é que eu vou vender, quando não vou e etc. Então, a mediana é um ponto chave, porque é exatamente o ponto no meio, tá? A hora que já estiver chegando pertinho da mediana ali, o negócio começa a ficar muito bom, tá? O ponto de máximo desse título foi de 6,59% e a janela para compra. Neste momento, tá? Está com uma janela boa, não está com uma janela ótima, porque a taxa vem caindo, tá? Então é importante entender como funciona a marcação mercado, a precificação do Tesouro Direto. Caso contrário, você vai ficar perdendo dinheiro e com péssimas estratégias, legal? Bom, e aí o que que acontece? Você deve estar fazendo a seguinte pergunta, né? E aí, prof? Vamos colocar aqui. Vendo, vender ou não? E a taxa de venda deste título, no momento que eu gravei essa aula para você, está com uma taxa de 5,89%. Então, observe que essa taxa foi comprada numa taxa de 6,58% e agora ela vem caindo, chegando aqui, tá? A 5,89%. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo e criar cenários. Eu não consigo adivinhar o futuro. Isso é impossível. O que que eu vou criar? Cenários. Um, dois, três, quatro possibilidades que vão acontecer no futuro. Antes de te contar quanto que eu vou lucrar, se eu esperar o cenário 1, cenário 2 ou cenário 3, porque é uma questão de escolha, tá? Você não é obrigado a vender o título agora, você pode manter até a data de vencimento, pode vender quando você quiser, mas aqui, juntamente com os meus alunos e os meus clientes, a gente cria os cenários e vê quais ou qual deste cenário é interessante para a estratégia pessoal de investimento do investidor. Só que antes disso, eu vou pegar aqui e vou construir um gráfico, tá? Esses aqui são os dados do Tesouro IPCA+, 2045, no ano de 2023, tá? Então, eu vou pegar aqui esses dados, peguei aqui o preço de compra da manhã, o preço unitário de compra, perdão, a taxa de compra da manhã, e aqui o preço unitário de compra também pela manhã. Esses dados você encontra dentro do site oficial do Tesouro Direto. O que eu vou fazer aqui é uma construção de um gráfico, então eu vou selecionar, tá? Esses dois dados aqui, tá? Então, tá aqui, selecionei essas duas colunas, tá? Aqui no Excel, vou inserir, tá? Vou inserir um gráfico aqui, um gráfico combinado, tá? Vou pegar um gráfico de combinação, tá? Vou colocar aqui linha nos dois para ficar bonitinho, tá? E eu vou trazer este gráfico, vou dar uma formatada nele aqui, tá? Vamos ver como que ele vai ficar. Muito bem, agora com o gráfico pronto, observe aqui que tem uma relação entre o preço e a taxa de juros do título, neste caso aqui o Tesouro IPCA mais 2045, no ano de 2023. Então, observe aqui em vermelho está a taxa de juros, então, quando essa taxa ela vem caindo, tá? Observe que tem aqui o preço crescendo, subindo, tá? Então, se eu passar o mouse aqui, 1210,53 para uma taxa de 5,77, a taxa de abertura aqui do mercado, tá? No dia de hoje aqui, comparando estas duas taxas aqui no pontinho, tá? Por que que isso aqui é importante? Porque é aqui que eu analiso esta relação entre a taxa e o preço. Então, você está vendo quando a taxa vem caindo, o preço vai subindo, tá? Observe que lá, aqui no início, tinha ali um subindo, caindo, esta variação, esta correlação entre estas duas variáveis que você pode aí analisar, tá? Então, voltando aqui para vendo ou não, vender ou não, primeiro que você precisa associar cada um dos seus investimentos no Tesouro Direto com a sua estratégia, com a sua carteira de investimentos, porque senão você vai ficar assim, e aí, onde que eu invisto, prof? Tá? E eu não consigo definir isso para você. Eu não sei se você tem ações na sua carteira, CDB, LCI, fundos imobiliários, algum ETF, BTR, BDR, perdão, uma ação americana. Eu não sei o que você quer fazer com o seu dinheiro. Se você me contar aqui abaixo, eu vou poder te ajudar a entender como que está a sua distribuição, a sua alocação de ativos para entender quando você fizer uma venda, onde você vai colocar o dinheiro. Será que vale a pena vender? Pode ser que, em alguns casos, você pode manter até a data de vencimento, talvez seja até melhor para você, mas depende de cada caso, tá? Então, vamos entender o seguinte, ó, lucro líquido, tá? Quanto que eu vou ganhar, prof, se eu tiver comprado a 6,58, 6,59, 6,57? Eu entrei dentro do site do Tesouro Direto, dentro da calculadora, e fui lá e fiz as contas para você, tá? Então, observe aqui que se no dia 3 do 3 de 2024, um ano depois de ter comprado aquele título, tá? A rentabilidade, ela pode chegar a 44%, tá? Nesse cenário aqui, eu considerei um IPCA médio de 5% ao ano, tá? Então, o que foi considerado um IPCA médio na simulação, de 5% ao ano. Prof, e se essa taxa cair para 4,5%? Então, se essa taxa cair para 4,5%, o lucro sobe para 58%. E se essa taxa cair para 4%, o lucro sobe para 73%. Observe que aqui em cima, tá? A mediana está em 4,83. Então, aqui, ó, a mediana 4,83. Então, qual é a minha expectativa, tá? Então, eu vou manter esse título com pelo menos, no mínimo, vou fazer outras análises, é claro, mas pelo menos aqui, este cenário da taxa chegar em 4,5%. 4,5% significa abaixo da mediana, tá? Então, se esse título em 12 meses chegar abaixo da mediana, muito provavelmente eu vou vender e colocar em um outro ativo da minha carteira. Agora, pode ser que ele esteja numa queda livre mesmo, chegando para 4%. É um risco, tá? Então, aqui, neste meio aqui, a gente tem uma coisa chamada de risco. É o risco que eu vou correr, porque a taxa, ela pode subir novamente. Então, aqui tem um risco que cada investidor deve analisar, se vale a pena ou não fazer esse resgate, principalmente respondendo a pergunta. E aí, onde você vai aplicar? Este onde aplicar depende muito. Como que está a sua carteira de investimentos? Você já tem estudado sobre fundos imobiliários? Porque já tem oportunidades no mercado. Sobre ações, como que você está respeitando o seu perfil como investidor? Conservador, moderado, arrojado? Muito arrojado, muito conservador? Então, tudo isso depende, porque em alguns casos vai valer muito a pena fazer esse resgate. Os meus alunos veteranos, eles já passaram por tudo isso, formação de carteira, renda fixa, renda variável. Então, eles sabem muito bem, na hora certa, de resgatar e alocar em outros ativos para lucrar ainda mais. Legal? Dúvidas nos comentários. Um forte abraço do Prof. Dolguinho e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho